Hoje a Copa tem rodada cheia, tá? Pelo Grupo C, Colômbia e Grécia abrem o dia no Mineirão a 1h da tarde, tá? Às 10h da noite a Costa do Marfim pega o Japão, já no Grupo D o Uruguai estreia contra a Costa Rica no Castelão às 4h da tarde, enquanto às 7h da noite tem um jogão, hein? Inglaterra e Itália se enfrentam na Arena da Amazônia, tá? Olha só, vamos falar do que interessa, tá todo mundo na curiosidade. A cabine do Ligado no Esporte tem espaço pra todo mundo, não é verdade? Tem espaço pra você aí de casa soltar a voz e também para os profissionais do esporte darem as opiniões mais aprofundadas sobre Copa do Mundo. Na estreia aqui do nosso Cabine ao Vivo, vamos ver quem é o convidado pra falar tudo o que ele pensa sobre Copa do Mundo. É esse aí, ó. Cabine do Ligado no Esporte. Fala aí! A quantidade de camisetas oficiais revela a trajetória de André Cunha, jogador de futebol de Arasatuba que fez história no esporte. O atleta que começou a carreira no Penapolense passou por outros clubes da região, como o Bandeirante de Birigui e a AIA, Associação Esportiva Arasatuba. Chegou a atuar no Palmeiras e até em outros países como a Angola. Atualmente ele faz parte do São Bento, time de Sorocaba que depois de 7 anos conseguiu o retorno para a elite do Campeonato Paulista. É ele mesmo, André Cunha, já está postos na nossa cabine. Olha ele aí. André Cunha, tá com o foninho já, tá me ouvindo, cara? Tá me ouvindo? Tá tudo bem aí? Vamos ver se ele tá ouvindo mesmo. Você trocaria uma Ferrari 0km por um palito de dente? Não. Não? Tá ouvindo mesmo. Ótimo. É isso que eu precisava saber. Muito apertada a nossa cabine ao vivo? Não, tá boa. Tá preparado, André? Porque a cabine não perdoa ninguém, viu? São perguntas fortes. Tá pronto? Tô pronto. Então tô ok. Primeiramente queria agradecer a sua presença aqui no SBT Interior, no Ligado no Esporte, André. Queria saber também se tá de férias em Arasatuba, cara? Tô, tô de férias. Por enquanto sem clube também no momento. Tá aguardando alguns. Você recebeu alguns convites, já falou aqui no Ligado no Esporte também. Tem alguma coisa adiantada? Pode adiantar pra gente alguma coisa, cara? Exclusivo aqui? Eu tô conversando novamente com o São Bento pra voltar pra lá. Ah, é? Vamos torcer aí. Seja qual for sua escolha, o Ligado tá contigo, tá ok, garoto? Vamos começar então as perguntas da cabine ao vivo. Tá acompanhando a Copa, André? Acompanhando, né? Brasileiro torcendo bastante pra seleção. Não tem como entrar nesse clima, não é verdade? Olha só, eu queria saber se assistiu, claro, o jogo de estreia do Brasil. Assisti, bicho. A primeira pergunta pode botar na tela. O que você achou dessa estreia do Brasil na Copa do Mundo? André, é com você. Foi boa. O Brasil começou um pouco nervoso só, eu achei. Mas depois que tomou o gol, principalmente, dominou o jogo totalmente contra a Croácia. Acho que foi bem. Destaque pro Oscar, que sem dúvida foi o melhor jogador em campo. Começou a criar jogadas. E com isso o Brasil conseguiu fazer os três gols. André, agora e aquele pênalti lá? O que você achou, cara? Foi pênalti ou não? O Brasil foi favorecido? Tá até rindo, né? Virou até motivo de piada. O que você achou? Sua opinião. Na verdade, houve um contato, mas acho que muito leve. Acho que foi uma encenação do Fred que conseguiu convencer o juiz de dar o pênalti. Mas, no meu ver, não foi pênalti. Certo. Quando o Marcelo fez aquele gol contra, qual foi o seu sentimento nessa hora, André? Fala pra gente. É, sensação preocupante, né? Acho que todo mundo ficou preocupado. Porque a expectativa é sempre que o Brasil saia na frente. Acho que saiu atrás com um gol contra ainda. Todo mundo ficou, né? Acho que o Brasil não estava bem na partida. Mas acho que é... Fiquei confiante, porque sabia que o Brasil tem uma equipe qualificada e que com certeza evitaria o jogo. Gostou do time, né? Mas olha só, tem uma curiosidade, André. Porque nas cinco conquistas do Brasil, apenas em 1970, a seleção não foi alterada durante a Copa do Mundo. Queria saber a sua opinião. Você acha que tem que ter alguma alteração aí nesse time do Felipão? Quem você tiraria? Quem você colocaria? É, na verdade, alguns jogadores não foram bem. Eu achei o Paulinho, que é um grande jogador. Sempre era um jogador surpreso no meio-campo. Não foi bem. E o Hulk, né? O Hulk também errou muito. Eu, se fosse mudar, tiraria só o Hulk e colocaria o Bernard no lugar do Hulk. Certo. Você viu aqui, você acompanhou com o ligado. A gente estava na casa dos mexicanos, né? O México, que é o próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo. Você assistiu o jogo do México ontem? Assisti. O que você achou? Porque, historicamente, o México é uma pedra no sapato do Brasil. Você acha que a seleção já não está com essa bola toda? É perigoso para o Brasil ou não enfrentar o México na terça-feira? Não. Eu acho que tem que ter uma preocupação normal, né? Respeito, mas eu acho que quem tem que ter medo do Brasil são eles, né? Acho que o Brasil é o único time cinco vezes campeão do mundo. É claro que o México, nos últimos tempos, tem feito bons jogos contra o Brasil, mas na Copa das Confederações, acho que o Brasil venceu o México. Acho que tirou esse medo, assim, um pouco de enfrentá-los. Acho que o Brasil tem tudo para ser o primeiro do grupo e ganhar do México, com certeza. Tá ok. Agora eu quero saber a pergunta que não quer calar, tá ok? Infelizmente, o nosso tempo é curto. Mas você acha que o Brasil vai ser hexacampeão do mundo, de acordo com o que você está vendo, o que você está acompanhando da Copa da Seleção Brasileira? Eu acho que tem grandes chances, né? Claro que existem outras seleções, Holanda, ontem fez um jogo quase que perfeito, mas eu acredito no Brasil, porque o Brasil tem uma diferença. Acho que os jogadores do Brasil podem decidir uma partida em algum lance. Acho que os times europeus são mais mecanizados, mas o Brasil tem ginga, tem drible, acho que isso que leva o Brasil a ser sempre favorito. Mas aí, qual seria, na sua opinião, o time que vai assustar mais, o mais perigoso para o Brasil? Eu acho que Holanda e Alemanha. Holanda e Alemanha. Tá certo. Mas você aposta no Brasil? Brasil, sempre. É isso que importa. Agora, uma outra curiosidade, né? A gente está falando muito sobre essa questão do favorecimento, a gente comentou sobre o pênalti, né? Que talvez não teria sido. Você acha que pode existir um favorecimento para o Brasil ganhar essa Copa? Polêmica, polêmica no ligado no esporte. Pode haver, sim, de alguma forma, mas eu acho que nesse primeiro jogo, acho que o juiz não foi que ele tentou ajudar o Brasil. Acho que ele é ruim mesmo, né? Acho que não tentou prejudicar. Mas a arbitragem está um pouco complicada. No México, ontem, teve dois gols anulados também que foram válidos. Mas eu creio que o Brasil vai ser ajudado por ter a torcida em casa, por isso, por os jogadores que estarem focados para ganhar esse hexa. Brasil tem muitas estrelas. Na sua opinião aí, para finalizar, quem vai ser a estrela desta Copa do Mundo no Brasil? A gente tem Messi, tem Cristiano Ronaldo e temos o Neymar, temos o Oscar. Na sua opinião, quem é o melhor jogador da Copa? É difícil, hein? Pergunta difícil. Muito cedo, né? É, muito cedo, mas eu acho que a maioria que você falou, Cristiano Ronaldo, né? Acho que cada equipe qualificada tem um grande jogador. Mas eu acredito que o Neymar, por ter feito os dois gols, acho que ele tem essa responsabilidade aqui no Brasil e eu espero que ele seja o melhor. André Cunha, muito obrigado pela sua participação abrindo aqui a cabine ao vivo. Vai trazer muita sorte para o nosso quadro Vida Longa. Quero agradecer desde já a sua participação, te desejar muita sorte aí nessas próximas etapas do seu trabalho. E deixa eu avisar aqui que as portas do Ligado do Esporte estarão sempre abertas para você, garoto. Obrigado pelo convite sempre. Pode contar comigo, sempre que precisar, estarei à disposição. Valeu mesmo. Valeu, André. Obrigado para todo mundo. audiência incrível aqui nesse sabadão. Eu volto às 7h20 da noite. Para você o meu grande abraço. Tchau.